Nós estamos chegando, você que está ao vivo no Instagram, você que está no Facebook, você que está no YouTube, a gente quer trazer uma palavra de Deus para você. A gente está num tempo agora, esse tempo é o tempo do coronavírus, quarentena, então a gente vai entrar muito online. Muita informação foi dada sobre saúde, tem várias lives, vários médicos falando coisas profissionais, corretas, sérias sobre o coronavírus, então esse tipo de informação está em abundância, você tem bastante liberdade de entrar para ver sobre isso. Você considera mais importante falar agora, nesse momento? Repito, já que há uma gama de informações acerca do coronavírus. O que eu acho mais importante falar agora está no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim, Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. De noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu, Jesus, em verdade, verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu, Jesus, em verdade, de verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Gente, fala a verdade, quando a gente passa uma situação como essa que nós nunca passamos, eu não tenho certeza, mas se não me engano, a última pandemia que o mundo viveu foi em 1912 ou alguma coisa assim, então a gente não tem ideia do que está passando por isso e não tem ideia do que é, porque nunca vivemos. Vem ou não vem na sua cabeça aquele medo, ou aquela preocupação, ou aquela pergunta, será que é o fim dos tempos? Será que essa é uma das pragas do apocalipse? Será que a gente vai enfrentar o fim do mundo? Essas são questões, especialmente para quem lê a Bíblia, acredita em Deus, que com certeza vem na nossa cabeça. Meu Deus do céu, será que agora vem esse caos e aparece o anticristo trazendo a solução? Será que agora vão injetar um chip para que todo mundo esteja protegido e esteja sendo monitorado? Enfim, mil coisas aparecem. E dentro dessa situação, independente do mundo acabar amanhã, daqui um ano ou daqui um milhão de anos, um dia a promessa vai se cumprir e Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja. Isso vai acontecer. E aí o que acontece? O que é mais importante de tudo, pra mim e pra você, é termos a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. É a certeza da salvação, é a certeza de que se eu morrer, ou alguém da minha casa morrer, seja por causa do coronavírus, seja por causa de alguma outra coisa, nós temos um consolo de Deus. Qual é o consolo? Eu vou para o céu e a minha família vai para o céu. Se alguém da minha família, Deus o livre guarde, da minha casa e da sua casa morrer hoje, nós temos um luto, nós temos uma tristeza, nós temos a falta da pessoa, mas nós temos o que? Uma esperança. E qual é a esperança? Eu vou rever as pessoas que morreram e que tinham Jesus no coração e que viveram isso que Jesus falou? Nasceu de novo. Então, mesmo que haja a dor do luto, como todo mundo tem, e a tristeza da ausência, quem acredita na palavra de Deus, quem nasceu de novo e quem vive com pessoas que nasceram de novo dentro da sua casa, da sua família, dos amigos, das pessoas que amam, tem aquela coisa. Ele morreu, ela morreu, mas a gente vai se encontrar, a gente vai para o céu, a gente vai ter uma eternidade juntos. E isso é o mais importante que a gente precisa ter nesse momento. Só nesse momento, não. Essa pregação não é de hoje. Essa pregação é de sempre. Sempre pregamos isso. Mas esse é um momento de pregar mais forte sobre isso. Então, eu queria dizer para você que a Bíblia diz, examinai-vos se realmente estáis na fé. Parai e vê se eu realmente nasci de novo, se eu estou na fé mesmo, se eu estou crente mesmo, se eu tenho o meu nome mesmo escrito no livro da vida. Para mim, hoje, isso é o mais importante de tudo. Para você que tem essa certeza, glória a Deus. Para você que estava desviado, afastado, caído ou está assistindo e não tem essa certeza, é possível ter a certeza da salvação e da vida eterna. Pastor, como é que eu sei se eu nasci de novo? Como é que eu faço para nascer de novo, para encontrar Jesus, para ter essa convicção de que após essa vida, eu terei uma vida eterna no céu, ao lado de Deus e rever as pessoas que amo no céu. Então, você tem que ter, fazer o que Jesus ensinou, o que a Bíblia ensina. Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus acima de tudo e de qualquer coisa. O que a Bíblia diz? Que a salvação, ela não vem por obras, para que ninguém se glorie, que a salvação é por fé, é presente, é graça de Deus, não depende de mim, depende do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O que depende de mim é eu acreditar e aceitar esse sacrifício, esse presente e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Então, aqui você já pode parar e imediatamente fazer isso. Jesus, eu quero que isso entre no meu coração. Salva minha vida, entra na minha vida, escreve meu nome no livro da vida, eu te aceito, me aceita também, perdoa os meus pecados, eu creio no Senhor. A Bíblia diz, se você confessar com a boca e crer no coração, é salvo. É simples, parece até simples demais, mas é assim, se você acreditar como aquele ladrão do lado de Jesus, Senhor lembra-te de mim, quando entras no paraíso, ele disse, hoje mês estará comigo. Foi na hora, não teve que fazer mil coisas, nenhum curso, nada, é na hora. Agora, pastor, eu já entreguei minha vida pra Jesus, eu já ando com Jesus, como é que eu posso saber se eu nasci de novo? Então, eu quero te dar algumas dicas, características de quem nasceu de novo. A primeira dela é, vive e pratica a justiça. Isso tá lá em 1ª de João, capítulo 2, verso 29. Eu não sei se eu vou conseguir ler todos os textos, mas deixa eu ler esse texto aqui pra você. 1ª de João, capítulo 2, verso de número 29, que diz assim, ó. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, uma das características das pessoas que nasceram de novo é que elas vivem e praticam a justiça. Eu escrevi aqui, a Bíblia diz, compra a verdade e não a venda. Seja uma pessoa verdadeira, uma pessoa justa, uma pessoa que busca isso, porque quando você tem a experiência, você adquire características, e uma delas é essa. Segunda coisa, guarda os mandamentos de Deus. 1ª de João, capítulo 2, verso 3, como a gente tá no mesmo texto, tá fácil aqui. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Olha o que que tá dizendo a Bíblia. A gente sabe que conhece a Deus, a gente sabe que conhece a Jesus se guardamos os seus mandamentos. Então, alguém que nasceu de novo é alguém que necessariamente guarda os mandamentos de Deus. E pra guardar os mandamentos de Deus, você tem que ler os mandamentos de Deus, ou seja, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, viver e praticar a palavra de Deus. Então, é ler, meditar e viver a palavra. Outro texto, abandona a prática do pecado. Tá aqui também, no capítulo 3, 1ª de João, verso 9, onde a Bíblia diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver percando. Não pode, porque é nascido de Deus. Eu não tô dizendo que quem nasceu de novo, que quem vai pro céu, não peca. Eu estou dizendo que quem nasceu de novo, porque todo mundo peca. A gente tá no mundo lutando contra o pecado e processo de santificação. Mas a Bíblia tá dizendo que quem nasceu de de novo, abandona a prática do pecado. Não vive na prática do pecado. É uma coisa que você comete, escorrega, acontece de tempos em tempos. Não pode ser uma coisa que entrou no seu estilo de vida. Então, a prática do pecado, a prática da injustiça, eles são características de pessoas que não nasceram de novo. Porque o texto diz, o que é nascido de novo, não vive na prática do pecado. Então vá se examinando como a Bíblia diz. Outro texto, tá lá no capítulo 3 também, verso 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Aquela pessoa que nasceu de novo, em alguns momentos, ela não é compreendida, mas é odiada pelo mundo. Jesus passou por isso. Ele disse assim, vocês não tem problema, porque vocês não condenam as práticas do mundo. Mas a gente que vai dizer, ó, homossexualismo é pecado, não amar é pecado, prostituição é pecado, adultério é pecado, sexo antes do casamento é pecado. Essas palavras, pra quem não nasceu de novo, pra quem não anda com Jesus, tá maluco? Que absurdo. Sei o quê? Mas tudo isso tá na Bíblia. E você tem que respeitar, porque a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando a gente vai confrontar as pessoas naquilo que a Bíblia diz, inevitavelmente você vai agradar uns, desagradar outros, como aconteceu com Jesus, acontece com todo mundo. Então a pessoa que nasceu de novo, ela não tem medo de falar a verdade. Ela não tem medo de anunciar o que Jesus anunciou. Infelizmente, até mesmo dentro da igreja, nós temos um tipo de pessoa que tenta agradar todo mundo e pra isso não fala a verdade. A verdade tem que ser dita com amor, com carinho, com respeito, mas ela tem que ser falada. Então, a verdade do evangelho é pregada e quando ela é anunciada por quem conhece a Deus e vive o que a gente acabou de falar, guarda os mandamentos de Deus, inevitavelmente pessoas que não concordam, que acham que é retrógrado, é absurdo, é ridículo, vão dizer o que? Que você está errado e vão odiar. Nascidos de novo, acabam não sendo compreendidos e odiados pelo mundo. Outra coisa, João 1 João 3,14 diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Característica de quem nasceu de novo é que ama as pessoas. E amar não é concordar, porque a Bíblia diz, leais concordar sempre. Leais são as feridas do que ama. Amar é dizer não, amar é dar de limites, amar é disciplinar. A Bíblia diz, quem ama disciplina. Quem ama disciplina. Quando você deixa seu filho comer o que quer, dormir a hora que quer, fazer o que quer, você acha que você está amando? Não, isso não é amor. Amor é dar limite, amor é levar comer o que precisa, amor é fazer a pessoa chorar às vezes. Leais são as feridas do que ama. Então quem nasceu de novo ama. E amar é falar a verdade, amar é orar pelas pessoas, amar é ter paciência. As pessoas que são de Deus, elas amam, porque a Bíblia diz que a maior característica dos filhos de Deus seria o amor, com que a gente seria conhecido não pela roupa que veste, pelo jeito que fala, mas pelo amor. Amai-vos uns aos outros. E por último, 1ª de João, capítulo 5, verso 4, deu pra ler todos os textos que ficaram todos aqui nesse mesmo texto, no mesmo capítulo, no mesmo livro, aliás. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Olha o que a Bíblia tá dizendo. Que aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor é nascido de Deus. E lá no verso 4 diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a pessoa que nasceu de novo, ela vence o mundo. Ela vence as guerras. Ela vence as lutas. E eu quero declarar e profetizar pra você que tá hoje assistindo essa live, seja o que você tá passando nesse momento, pode ser daqui a 10 anos ou pode ser agora, no momento do coronavírus. Nós vamos vencer, porque sobre nós está a bênção do Todo-Poderoso. Primeiro, se o pior acontecer, nós temos a certeza que vamos estar com Jesus no céu e as pessoas que são nascidas de novo estarão com Jesus e a gente vai encontrá-los. E eu quero declarar, é isso que você tem que fazer como pessoa de Deus. Você tem que ser diferente nisso. Essa praga não vai atingir a nossa nação. Essa desgraça não vai atingir a minha casa e a minha família. Profetiza, filho do homem. Creia no milagre. Creia na resposta. Sua parte e minha parte é profetizar. Vida, saúde, milagre. Que boas coisas estão por vir. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cairão mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. A palavra que nós temos que ter é uma palavra de prevenção, de cuidado. No caso que a gente tem que estar em quarentena, ok, mas a palavra não é de pânico, de medo e de desespero, porque ele não nos deu espírito de medo, mas de ousadia para abençoar. Quero dizer para você que como pastor, eu me coloco à disposição para orar por você. Se precisar abrir a igreja para atender pessoas, a gente vai atender, porque nós como bombeiros, como médicos, também arriscamos a nossa vida se necessário, para trazer para você conforto e esperança. Esse é um momento em que eu e você temos que pensar no espiritual, no emocional e no social. A gente está se preparando para online abençoar a sua vida, a gente está preparando você emocionalmente, porque se as suas emoções ficarem em desespero, em medo, suas imunidades caem e você fica mais propenso ainda à doença, à enfermidade e ao problema. Então, querido, mantenha fé, mantenha a sua autoestima, mantenha-se confiante em Deus, que independente de qualquer coisa, ele é o nosso Deus, ele cuida de nós e ele tem o melhor para nós. Então, eu deixo essa palavra para você. É importante e o mais importante e a primeira das palavras é tenha certeza que você nasceu de novo, porque hoje com o coronavírus ou amanhã, por qualquer motivo que seja, quando a gente morrer, é céu ou inferno. É perto de Deus ou longe de Deus. E eu decido andar com Deus aqui na terra, para quando morrer, estar com ele lá também. Tá bom? Deus te abençoe. novo nascimento é o que você precisa buscar em nome de Jesus.